No brilho do sol E lá no céu o nosso meigo Deus contente está Com sua volta e a terra mudar E a alegria reinará Podemos ver como vai ser Quando ele aparecer Horizonte a brilhar Aqui na terra todo mundo Com ele vai cantar E dor jamais existirá O brilho do sol Podemos imaginar Como Jesus irá voltar E lá no céu o nosso meigo Deus contente está Com sua volta e a terra mudar E a alegria reinará Podemos ver como vai ser Quando ele aparecer No horizonte a brilhar Aqui na terra todo mundo Com ele vai cantar E dor jamais existirá E dor jamais existirá O brilho do sol Com a terra e a terra Com a terra Com a terra